Teu é o som de quem eu sou Fascinado por tudo que és Teu é o meu incenso Que do interior vai subir ao céu Teu é o som de quem eu sou Fascinado por tudo que és Teu é o meu incenso Que do interior vai subir ao céu Será que sou o campo onde achasse o tesouro Ou uma pérola de imenso valor Se o meu perfume é assim tão precioso Entrego o que é ter escondido em mim Dentro do meu peito algo mais vivo vai nascendo Saber que pra um momento como este eu fui criado Eu permaneço e perco a noção do tempo Já não há nada escondido em mim Fazio eu começo a subir Oh, 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 oh Nada me impede de ir mais alto Eu me esforço ao máximo Pra criar espaço pra ti Eu me esforço ao máximo Pra criar espaço pra ti Deus, tão leve Pode me soprar, eu nem sei pra onde vou Me leve a este lugar que o teu filho preparou Tão leve Pode me tocar, eu não sinto mais dor Me leve Ao dia que o teu coração cantou Pode entrar Eu te conheço Este é Jesus no centro Em seu trono Em seu reino Este sou eu por dentro Conheci o amor quando ouvi do céu Tu és o campo onde eu guardei meu tesouro Tu és a pérola a qual dei valor E o teu perfume Tão precioso Vem de um lugar escondido em mim Fica comigo aqui Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Pra te encontrar Foi que eu fui Estar consumado Estar consumado Eu fiz uma casa pra ti Tão leve Tão leve Pode me soprar, eu nem sei pra onde vou Me leve a este lugar que o Teu Filho preparou Tão leve, pode me tocar, eu não sinto mais dor Me leve ao dia que o Teu coração cantou Me leve ao dia que o Teu coração cantou Pode entrar, eu Te conheço Pode entrar, eu Te conheço Eu te conheço Eu te conheço Eu te conheço